Sabemos que o União de Leiria tem uma boa equipa, a classificação deles não corresponde ao futebol que eles praticam, sabemos que vai ser um jogo complicado, mas nós temos estado a preparar-nos bem nesta semana, treinámos bem e vamos dar tudo para fazer os três pontos e continuamos o nosso ciclo de vitórias. É uma oportunidade, tenho de agradecer aos treinadores, aos jogadores que me receberam bem e isto de jogar em escalões acima faz-me ter um processo de evolução maior e tenho de estar no rendimento no meu máximo. Se houver esportinguistas naquela região de Leiria, se puderem assistir ao jogo, era um fator importante também o apoio dos nossos adeptos e se puderem ir amanhã às 11 horas no estádio de Leiria, podem aparecer e apoiar-nos.